A queridinha de muitos, a Taesa. No vídeo de hoje eu separei aí 10 fatos sobre ela para terminar com a sua curiosidade. Então fica aqui até o final. Olá a todos, meu nome é Gabriela Mosmo, eu sou analista de investimentos da Suno e antes de a gente começar com os 10 fatos sobre a Taesa, eu vou te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixa nos seus comentários aí se você gosta dela, se você tem ela em carteira, porque eu tenho. Para quem não sabe, a Taesa é uma empresa de energia elétrica que é focada no segmento de transmissão, ou seja, um dos segmentos mais previsíveis da Bolsa de Valores. Isso porque independente do consumo de energia elétrica, ela sempre vai distribuir a mesma quantia de energia. A empresa está presente em todas as cinco regiões do Brasil, mas está presente em 18 estados do Brasil, mais o Distrito Federal. Em relação às suas linhas de transmissão, a Taesa tem mais de 11 mil quilômetros em operação e mais de 2.500 quilômetros em construção, totalizando aí uns mais de 13.500 quilômetros, ou seja, maior que o diâmetro do planeta Terra. Atualmente, a Taesa tem mais de 39 concessões de transmissão. Ela foi registrada na Bolsa de Valores do Brasil em 2006 e tem as suas ações negociadas na B3 sobre o código de TAE, T-A-E-E 3 para ações ordinárias, T-A-E-E 4 para as preferenciais e a UNIT, que é a TAE 11, que é uma ordinária e duas preferenciais. O controle da Taesa é exercido pela Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, e a ISA Investimentos e Participações do Brasil, ou ISA Brasil. E mais de 60% das ações estão em free float, ou seja, nas minhas mãos, nas suas mãos e de quem quiser comprar a Taesa. Os índices de inflação dos contratos da Taesa estão indexados em 66% no IGPM e 34% no IPCA. Já as suas dívidas estão 72% indexadas ao IPCA e 28% ao CDI, o que está trazendo uma vantagem muito boa para a Taesa nesse momento atual que o IGPM está disparando e o CDI está baixo. Em 2020, a Taesa fez investimentos superiores a R$ 1,5 bilhão e isso representa mais de 57% dos seus investimentos desde 2014. A Taesa é uma empresa pouco volátil, muito por causa dessas características de previsibilidade das receitas, bom pagamento dos dividendos, e historicamente ela performou melhor que empresas mais voláteis, o que geralmente não é algo tão observado, digamos assim. O setor dela é marcado por capital intensivo e alta concorrência em leilões. Ela também é uma boa distribuidora de dividendos, um dos maiores yields da própria bolsa, então contando com um payout superior de 60%, ou seja, dos lucros dela, 60% ou mais ela distribui em dividendos. Ela tem margens altas, margem bruta de 70% e líquida de 63%, ou seja, a cada real vendido pela Taesa, ela consegue R$ 0,63 para o seu bolso de lucro. E, gente, para finalizar, ela é uma empresa com um balanço muito sólido. Esse balanço que você pode conferir no Sunomalítica e também muitos desses outros indicadores que eu trouxe aqui. Vocês gostaram desse quadro de informações? Deixem aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima.